Você é maior e quer ver Na cidade de Alcântara quer ver Quer ver Quer ver Aonde eu sei Alcântara quer ver Na cidade de Alcântara quer ver Na cidade de Alcântara quer ver Você não podia ter feito isso comigo Dá licença Na cidade de Alcântara quer ver Não faça de mim, preta Escuta, por favor Cinco minutos, por favor Estou te pedindo cinco minutos Para de ficar atormentando a minha vida Logo hoje que eu estava me sentindo feliz Estava sentindo esperança de novo dentro de mim Estava aqui, ó, no meu mundo, entendeu? Fazendo o que eu gosto, numa roda de tambor Você tinha que aparecer Tinha que aparecer para fazer eu lembrar de tudo que eu tenho passado De tudo que eu tenho vivido O que é isso que você tem comigo, pelo amor de Deus, papo? É ódio! Não é amor, preta, é muito amor Eu não posso perder você, eu não quero Você é minha vida Sua vida é droga nenhuma Sua vida é aquele diabo louro Você me trocou para ficar com ela Eu não estou com ela Eu não vou estar nunca Eu pertenço a você Eu te amo, preta Para, eu não quero, eu não posso Eu sei que estou te fazendo passar por mais uma provação Mas é por pouco tempo Isso vai fazer o nosso amor crescer ainda mais Vai ficar ainda mais forte, você vai ver Nossa história acabou, papo Acabou, não tem como ela continuar Tem sim A gente vai ficar junto pro resto da vida Eu nunca vou conseguir te perdoar pelo que você fez comigo Nem o Raí vai conseguir te perdoar Você contou pra ele? Ele já sabe de toda a verdade Ficou muito magoado contigo, papo Diz que nunca mais quer te ver, que nunca vai te perdoar Até pra São Luís, ele queria voltar Que era pra ter que ficar longe de você Vai me perdoar, sim Eu sei que vai Eu vou explicar tudo direitinho pra ele Meu filho vai me compreender E nós vamos ser grandes amigos, preto Vem embora, papo Segue a tua vida Eu sei que no fundo você não quer isso Ai meu São Judas Tadeu Agora danou-se tudo